Meu bem, este teu corpo parece Do jeito que ele me aquece Um lamento entorradinho E a gente, nestes teus braços, esquece Do ponteirinho que desce Só para impedir seu carinho Eu sinto uma vontade louca De gritar pela rua Que eu já colei minha boca Na boca que é tua E de gritar o seu ouvido Lá dentro, bem fundo Que não existe no mundo Um amor mais profundo Que o amor bem vagabundo Que vem lá do meu bem Que vem lá do meu bem Eu sinto uma vontade louca De gritar pela rua Que eu já colei minha boca Na boquinha que é tua E de gritar ao seu ouvido E de gritar ao seu ouvido Lá dentro, bem fundo Que não existe no mundo Um amor mais profundo Que o amor bem vagabundo Que o amor bem vagabundo Que vem lá do meu bem Meu bem Este teu corpo parece Do jeito que ele me aquece Um amendoim douradinho Amendoim douradinho Amendoim douradinho